E aqui é a verdade que eles têm com mim, tá, o Elick, aí, foi, eu acho que foi, né, foi, e, então, não, tá bom, não, vamos lá, espera o jogo carregado, carregou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos tentar chegar O Platinum 4 O bagulho Mano, eu caí numa partida Uma aleatória Gravando quem enviou um presente Até agora não Liberou Só vamos Só vai Deixa eu olhar aqui no PC Deixa eu procurar Aí, eu vou procurar Assim, ninguém entrou, não vai vindo Tão bonitinho Tão bonitinho Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, bagulho Peraí aqui Tira o web Vixe, web Vixe, web Vixe Agora eu busquei Se não vou Passar Olha que da hora Mas, vamos Entrando aí na live Tem que assistir Peraí aqui, não sei Peraí aqui, não sei Peraí Nossa, bagulho Tá tranta Tudinho 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 Tá tranta Tudinho Tudinho Vamos lá. Vamos lá. O chito me dá onde? Ah, vacilando de hack. O chito me dá onde? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.